Ei, oh, bate esse tambor, deixa a gira girar Quem magia pensaria sob a luz do ar Pega, tá te aplicando, hein? Sim, vai! Pensando que tá bom, a chapa vai sentar A loura da tua fé É tudo nosso Viva São José, venha me valer E luaê, oh, e luaê A tua fé numa linda transição Canta a sua história, oh, Maranhão Viva São José, venha me valer E luaê, oh, e luaê A tua fé numa linda transição Canta a sua história, oh, Maranhão Luaê, oh, Maranhão Tem palmeira onde canta o sabiá O sol namora a beleza do lugar Cenário de poesia E agora Cantando as batalhas O sol namorando O sol namorando Herança de luta Cultura e amor Uh, 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 uh O negro tanto namor A liberdade aos pés do Senhor Oh, luar, oh, luar Deixa o giro girar Criolá Hoje tem cantare 30 anos de carnaval, o PH resiste com os bailes de carnaval, como o Dia de Lítero, Jaguarema. Como é que é esse sentimento para ti de ser um cara que resgata e que preserva essa cultura dos bailes do Maranhão? Olha, é emocionante para mim fazer tudo isso porque é um trabalho que já está até me cansando, porque não surgiram até agora outras pessoas para produzir esses momentos, então eu já estou ficando para lá de Bagdá, como se diz. Mas a gente vai tentando fazer, a gente vai tentando manter esse vínculo com a história, com a alegria, com a criatividade, com as coisas que fazem do nosso carnaval momentos de grande felicidade. E é esse extravasamento, é essa alegria, é essa manifestação das pessoas de se encontrar no ritmo da nossa melhor música e da nossa maior graciosidade, que nós estamos juntos para festejar mais um carnaval. Amém. 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 Amém.